O apresentador Tiago Leifert é um dos grandes nomes da comunicação do Brasil. No entanto, nessa quarta-feira ele fez um comunicado para lá de emocionante, inclusive com lágrimas nos olhos, trazendo aí uma má notícia para os fãs em meio ao momento sabático dele, em que ele diz que tem passado por problemas com a família dele. E é sobre isso também que o Tiago acaba falando nesse vídeo, que está comovendo muita gente. Eu já vou colocar o vídeo logo na sequência. Antes, um recado rápido para quem não está inscrito aqui no canal, para fazer isso é rápido e fácil. É só clicar no botão vermelho da inscrição, que fica localizado logo abaixo do player do vídeo. Não esqueça também de ativar o sininho para estar sempre recebendo as nossas notificações. E você também me encontra no Instagram, é o arrobajornalistafernandoborgesgratidão. Vamos então assistir ao vídeo em que o Tiago faz esse exabafo com lágrimas nos olhos? Vamos lá! Hoje é a final do The Voice, 23 de dezembro. Ia ser minha última noite. Tinha o plano de ir para o Rio para ficar na plateia, ficar perto do 10zinho, perto dos técnicos, perto da equipe, dos finalistas. Mas não vai dar ainda, não vou conseguir ainda, não posso viajar. Ainda estou precisando ficar aqui em São Paulo, perto da minha família. No momento certo a gente até conversa sobre isso. Não estou de tornozeleira eletrônica. As pessoas falam, não pode viajar porque está de tornozeleira. Foi pego no desdobramento da Lava Jato. Não, não é isso, não. No momento certo a gente se fala. Mas é... Pô, queria muito estar lá. Vou fazer um esforço para assistir por causa do horário, né? Temos bebê em casa. Os horários são maluquinhos aqui, mas... Queria deixar um beijo para toda a equipe, técnicos, 10zinho, vozes, boa final. E vou assistir, vou segurar meu olho aqui e assistir. Depois de madrugada eu me viro com a lua. É isso, depoimento aí do Thiago, se justificando do porquê não vai estar nem presente no palco da Globo de Encre, essa final de um programa que ele começou, né? Apresentando. Te encontro na próxima conexão. Tchau.